Música Ei! Música 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 Obrigado, Luchito! Obrigado, Luchito! Obrigado, Luchito! Luchito, Luchito! Luchito, Luchito, Luchito! Beleza! 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 Têm com confiança, nada mais que todo corre! Luchito! Olha! 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 Luchito, Luchito! Luchito! Chico, chico, silencio! Ahí está llegando el señor de las casas! Bravo, bravo! Luchito, Luchito! Luchito, Luchito! Luchito, Luchito, Luchito! Luchito, Luchito, Luchito! Bravo, silencio! Gracias, 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 compañeros! Muchas gracias, e muito obrigado também por vencer a celebrar o meu cumpelhaço comigo. Muito obrigado. Bendições para todos vocês e suas famílias. Aí está. Braa! Lancio, viva Nachito, um empresário de coração. Braa! Viva! 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 Ra! Ra! Nachito! 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 Não me olhe assim. Não estou louco. Le dou a plata às monjitas. Perdo dinheiro? Não. Quem construiu a clínica? A constructora das casas? O dinheiro regra o meu bolso. E o mais provavelmente é que a plata das donações tenha que ser administrada por alguém. Formamos um patronato, mais clínicas, mais dinheiro para a minha constructora. Dei, não me faria a minha casa. Não me faria mais. Mas tu desgraça me fez ficar muito bem. Boa! 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 Somos iguales Se todos os gerentes Fueram como você O mundo seria outro Obrigado Papá, não crees Que estás exagerando Um pouco? Hijo Um patronato De obras benéficas É um negócio redondo Não só nos dan dinheiro Se não estão deseosos de ajudar E não fazem perguntas Não me parece Bom, não é teu rubro Tu irmã aprende mais rápido Eu, como legítimo heredero De la constructora Quisiera proponer um brindis Por nosso querido Por nosso queridíssimo gerente Não, não, perdão Me equivoquei, é cogerente Salud Salud por el cogerente Cogerente Carne argentina 120 soles Carne yugoslava 320 soles Que não há carne nacional Se quedou na oficina Me dá pena comer carne Ai, a mim também Tantas vaquitas Que se han sacrificado Por nós Bom, também há pastas De nenhuma maneira Que o sacrifício Não seja em vano Na super parrilla Esta chacarera extra estará bem Para mim Uma igual Amigo, amigo A mim, por favor 300 grãos De lomo fino De carne Del mato grosso Ya Este, mosaico Para mim, por favor Tráeme uma parrilla Banquera de Ohio Ai, que indecisión No sé No sé Tráeme toda esta página Por favor Para mim O melhor vino E o melhor corte De carne yugoslava Cocida a término medio Por favor Quem organizou isto? Quero felicitar Al organizador Por favor Quien ha sido? Luchito! 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 Un abraço! Luchito! Luchito, não vai pedir nada? No, sim Claro, vou pedir Por favor Moço Trágame un octavo De pollo Si? Con papas Ensalada? Sin nada Eh Y algo de tomar? Agua Ah Eh, sin gas Con gas Alguna marca en especial? De caño Gracias Debe ser tu hermana Le digo que venga No lo sé Ella solita se castigó Aló Nachito? Ay, la Gladys Gladys? 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 Pero Como así me has llamado? Te acordaste De mi cumpleaños? Y dime Como está Otto? Está grande? Ya habla? Si Me lo puede pasar Por favor? Si Hijo Otto Otto Hijo mío Hijo querido Como estás? Te extraño mucho Quiero verte Eh Eres mi hijo favorito Que? Que estás jugando con la anaconda? Ten cuidado Otto Te puede morder Estás comiendo toda tu chonta? Tu tacacho? Tu cecina? Si Hijo Hijo Te extraño Te quiero Eres mi hijo favorito Eres lo que más quiero yo en el mundo Papá estoy acá por si caso Ah Como? Hijo Hijo Te voy a ver muy pronto Te lo prometo Si Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Eres lo que más quiero en el mundo Gladys Gladys Gracias por la llamada Es el mejor regalo de cumpleaños que he podido recibir Papá Me olvidaba Mira Acá tengo justo Tu regalo Mira Es un reloj De oro Porque te gusta el oro ¿No? Mira y tiene grabado tu nombre ahí ¿Qué tal? Un aplauso por favor Para el regalo de mi papá Lidia Es Es un hijo que no veo hace mucho tiempo Es Es lo que yo más Gracias por ver el video Gracias por ver el video